Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem essa maquiagem, ó, bem linda com a nova linha Pursos by Eliana da GQT e vou mostrar todas as cores de batom e eu espero muito que vocês gostem Música Gente, nesse vídeo a gente vai fazer essa maquiagem, ó, muito linda, esse olho lido e maravilhoso, tá? Porque eu recebi muitos pedidos pra fazer uma maquiagem pra falar também do quarteto de sombras da linha A Viva da Eliana, tá? Que é novidade da GQT e no vídeo passado eu não falei sobre ela, né? E me pediram também pra mostrar todas as cores de batom e tá aqui, então esse vídeo é maquiagem barra resenha, tá? Gente, pro vídeo não se estender muito, até porque eu vou mostrar todas as cores de batom pra vocês, tá? Dessa linha A Viva Pursos by Eliana da GQT, tá? Então eu já estou com a sobrancelha feita e já passei base, certo? E está aqui a paletinha linda e maravilhosa que todo mundo pediu pra me mostrar, quarteto de sombras de GQT, a Viva, a Agatha da linha Pursos by Eliana A Viva Pursos by Eliana, gente, é uma... Ó, que bonitinha a paletinha Gente, eu já ia começar a ensinar a fazer a maquiagem e aí eu me tornei que eu tô com esmalte, ó Essa aqui é outra cor, tá vendo que bonitinho? É no de chique clássico, tá? Ó, essa corzinha aqui, que bonitinha E, além dessa cor aqui, eu usei no vídeo passado essa cor aqui, o vinho bordô, tá? E além dessas duas cores, tem o marrom metalizado, vermelho carmim e tem uma base fosca, tá? Que você transforma esmalte como um esmalte fosco, certo? E, gente, tem a película de unha, tá? Aqui já tá usado, que eu já usei, como vocês podem ver Que é essa aqui, ó, que é bonitinho, tá? Passei esmalte branco por baixo e colei a película É bem bonitinho, gente Essa unha tá pequenininha, que essa aqui também é bonita Olha, que bonito Gente, além do quarteto de sombras, tem essas duas sombras chubi Que eu ensinei no vídeo passado fazer maquiagem com elas Elas são muito lindas e elas duram muito, tá? Essa aqui é a chubi cristal Sombra chubi cristal É muito linda essas cores, tá? E essa aqui é a onyx preta Que eu ensinei no vídeo passado fazer maquiagem com essas duas sombras chubi, tá? Mas, começando a nossa maquiagem Aqui é a palhetinha É a cor ágata, como eu tinha dito Ó, a gente vai começar, gente, usando essa cor aqui, a mais clarinha Certo? A gente vai pegar um pincel chanfrado, tá? Ó A gente vai iluminar o canto interno do olho Ó, só Vendo? Canto interno iluminado Agora a gente vai usar essa cor aqui, a marronzinha Tá? E a gente vai passar ela normal Com o pincel normal de aplica sombra A gente vai passar ela no côncavo, tá? Bem esfumadinho Ó Ó Que bonito Agora a gente vai vir de novo com a sombra clara, tá? A gente vai pegar o pincel normal de aplicar sombra E a gente vai passar aqui embaixo da sombrancelha Pra dar uma iluminada A gente vai passar aqui, ó Até metade do olho, tá? Na pálpebra móvel até metade Ó Vendo? Pincel chanfrado A mesma sombra Você deixa bem marcada aqui, tá? Entre a pálpebra e o côncavo Ó Ó só, gente Agora o pincel normal de aplicar sombra Tá? A gente vai vir com essa sombra aqui A rosinha Tá? E a gente vai passar no restante da pálpebra móvel Ó Ó No vídeo não mostra muito, gente Porque essa sombra é um rosa clarinho, tá? Mas eu passei daqui Olha lá O rosinho E aqui foi o creme Aqui no cantinho Certo? Agora deixa eu vir com essa cor aqui A mais escura Tá o marrom mais escuro Tá? Pincel normal de aplicar sombra A gente vai passar aqui no canto externo Da pálpebra móvel E um pouco no côncavo, tá? Ó, gente Ó Que bonito Eu dei uma reforçada na sombra, tá? Você que não sabe reforçar porque eu tava mostrando muito no vídeo É o seguinte Você pega seu pincel, tá? Você molha ele E aí você passa na sombra Tá vendo que tá as marcas aqui de molhado? Porque eu tive que reforçar tudo o que eu fiz, ó Pra poder mostrar no vídeo, tá, gente? Porque é assim mesmo Às vezes na câmera não mostra muito, tá? Mas eu estou extremamente maquiada nesse exato momento Ó, agora o pincel chanfrado Tá? A sombra mais escura A gente vai passar aqui no canto interno do olho Bem rente aos cílios inferiores, tá? Ó Ó, que bonito Agora eu vou pegar o pincel e esfumar a sombra Vou dar a esfumada aqui embaixo, tá? Tá pronta a sombra Olha Ó Tá vendo? Que bonito Aí pra continuar e finalizar o nosso olho A gente vai usar esse lápis diamante negro Da linha Aviva Eliana A gente vai fazer um delineado bem rente aos cílios superiores, tá? Ó É, a gente vem e continua com o lápis, tá? Pega aqui onde tá bem o final do olho Você puxa aqui junto com a sombra, ó Ó Ó, gente, tá pronto o olho, ó Ó, que bonito Ó Com a linha, a sombra e o lápis Claro Não tem rímel, a linha a gente vai usar Essa da linha Aviva É a Infinity Essa máscara para cílios, tá? A Infinity Essa que a gente vai usar Ó, gente, tá pronto o nosso olho, ó Que bonito, tá? Gente, eu amei essa sombra, tá? Amei mesmo Ela é... Eu só tive que molhar o pincel E usar ela com o pincel molhado Como eu já mostrei pra vocês, tá? Porque realmente na câmera não tava mostrando Mas eu estou extremamente maquiada, gente, tá? Porque na câmera pra mostrar pra vocês Tem que tá bem maquiado, sabe? E o lápis para olhos O diamante negro Da linha Aviva Por seus By Eliana Eu amo esse lápis Tá? Ó Tem uma pedrinha aqui Que eu mostrei no outro vídeo Eu mostrei mais detalhes do lápis, tá? Agora, continuando a nossa maquiagem A gente vai usar o blush Tá? É o blush em pó solto, tá? Que é o pozinho solto aqui Da linha Aviva Eliana, ó Tem um espelhinho aqui É bem chique, tá? É assim De esponjinha A gente passa aqui, ó E eu pego meu pincel para blush E a gente ajeita a sombra A gente arruma o blush, gente Eu vou dar as coisas Ó, só Gente, eu gosto muito desse blush E eu falei no vídeo passado Eu vou falar de novo Esse blush é cheiroso, gente Além de tudo O blush é cheiroso Gente, tá aqui, ó A coleção de batons Tá? Ó São cinco cores E no vídeo passado Eu usei um Um batom com vocês Mas eu vou mostrar As cinco cores E eu vou falar com vocês O que a gente vai usar Com esse modelo Certo? São cinco novas cores, tá? Ó só, gente Esse aqui eu usei no vídeo passado O Palanude É bem lindo Ó Ó Ó só, gente Tem o quartizo rosa Ó E que bonito Ó Ó, gente Tem o topaz e o bronze Tá? Ele tem aquele superá De batom metalizado Ó Ó Ó Tem o turmalhinho Na bordô Que lindo Ó Ó Ó Ó, gente A última cor Essa aqui É rubi vermelho Tá? Eu deixei pra passar com vocês Porque eu acho que vai combinar Com esse olho Tá? Ó só, gente O nosso batom Hum Ó E já completa Nossa maquiagem lida E, gente Eu amo essas cores de batom Não teve uma que eu não gostei Eu gostei muito de todas elas Tá? Amei E no vídeo passado Eu já tinha falado Eu amo esse blush, gente As sombras, chubes Eu também gosto muito No vídeo passado Também eu já tinha falado Do lápis, tá? Esse lápis é muito pigmentado Ele é muito bom E, é Me pediram bastante Nesses últimos vídeos Que eu postei Eu recebi muitos comentários Pedindo pra mim falar Sobre o quarteto de sombras E esse quarteto é muito bom, gente É maravilhoso, ó Vendo As cores são muito lindas, tá? E eu passei com o pincel molhado Porque no vídeo Não estava mostrando muito, tá? Mas Nesse exato momento Eu estou extremamente maquiada Porque eu molhei o pincel, tá? Essa paleta de sombra, gente É muito, muito boa, tá? Da cor ágata Certo? E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado Sobre novos vídeos Se você tem novas sugestões De temas Escreve aqui nos comentários Se inscreve no canal Que você sempre vai ser notificado Quando tiver um vídeo novo E é isso Muito obrigada Beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima Tchau